Doente de amor A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Deste mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes A vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul A flor da noite E não sei o rumo E não sei o rumo É a luna E não sei o rumo A CIDADE NO BRASIL 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 Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura E dizer que não te quero Vou negando as aparências E faz tantas evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser Pra você fazer o que quiser de mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não te quero Eu sou eu D aller pesante Eu sei Paso Não 된 Meu pack Você viu Pensou De accomplished Eu Penito Gel Vocês Eu Vida o mais inspiramento Que eu vou lhe ensinar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Vida o mais inspiramento Deixa eu poder chorar depois Vem! Mata esse amor Ou me guarda Por que humil Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus Não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão Que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro o fujo desta fita Eu corro o fujo desta fita